Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje eu vou dar a dica de como é que você vai fazer para ensinar o seu cão a entrar e a sair do mar. É meio que uma sequência daquele vídeo que tem de eu ensinando a entrar e sair da piscina. É mais ou menos pela mesma forma, aí com paciência, com carinho. Você não pode, não deve, pegar o cão, botar no colo, jogar dentro do mar para ele ir na marra, entrar no mar. Não é assim, você pode traumatizar o animal, tá? Então a primeira dica é, você deve primeiro ficar caminhando com ele próximo ao mar, numa distância de que a água ainda não chegue até o teu cão. Veja se a areia não está quente, passeie num horário bem cedinho ou no final da tarde e aí você vai caminhando pela areia, né? Vocês estão vendo que aqui tem areia, tem uma distância do mar. Então aí você vai caminhando com ele próximo à água do mar. E aí você vai encurtando o passeio até com que você chegue realmente no mar. O Bernie e a Marie, eles já estão acostumados a entrar e a sair do mar. Então vocês vão ver que eles têm a facilidade de entrar e sair, tá? Então vamos lá, vamos devagarinho. Eles adoram, então eles já ficam querendo puxar para entrar. Vamos, vamos? Devagar, devagar. Então vocês já viram que o Bernie e a Marie já estão super acostumados a entrar na água. E aí é isso, você entra devagarinho, sai, deixa a onda molhar a patinha deles, né? Vocês deixam eles brincarem, se for o caso, usem petisco, usem brinquedo. Porque tudo que você possa fazer com que o comportamento que você queira seja positivado. Então para ele não perder o medo, faça como brincadeira, vem correndo, fala, opa, 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 aí eles já ficam alegres. Porque vocês têm que agir fazendo com uma forma agradável para o cão, né? Então haja sempre com muita paciência, com carinho, né? Seja firme com o seu cão, alimente bem. Não esqueça de proteger contra fogo encarravado. E tenha o seu cão sempre saudável e feliz. Até o próximo vídeo. E aí